Gabigol é denunciado e pode ficar várias partidas fora do Flamengo. Eu vou passar pra vocês todos os detalhes desse absurdo que estão fazendo com o Gabigol. Tô com as informações aqui, então assiste o vídeo completo pra você não perder nada. Vamos trazer informações e novidades aí sobre o caso do Jorge Jesus. A Rascaeta deu entrevista aí, falou algumas situações interessantes. Vamos estar comentando aí também sobre a data da final da Libertadores, que tá pra ser decidida e várias outras notícias do Mengão. Então, meu amigo, eu te peço aqui humildemente, se inscreve no canal. Amassa esse botão vermelho aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante aqui pro canal, porque quanto mais pessoas se inscrevem no canal, mais o canal vai alcançar mais rubro-negros. E com alcance absurdo, a gente consegue livrar, tá, o torcedor rubro-negro dessas armadilhas que a mídia coloca pra ferrar o Flamengo, incluindo a dona Rede Globo. Então, se inscreve no canal, meu amigo. É como se fosse um pagamento aqui pra gente. Claro, não é um pagamento, mas eu ficaria muito feliz com você ajudando o canal Mengão Melhor a tá crescendo. Se inscreveu? Deixa o like. Importante deixar o like também. Aciona o sino da notificação. E, ó, vale lembrar, tá, nação? Tá tendo sorteio do Manto Sagrado lá no Instagram. Mengão.O Melhor. Me segue lá pra você participar. Gente, o resultado saiu hoje 8 e meia, hein? Você que não seguiu no Instagram vai perder o sorteio, hein? Me segue lá. Mengão.O Melhor. O resultado vai sair 8 e meia. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos às notícias do Flamengo? E vamos estar comentando... Desculpa, gente. Tem gente que reclama... Pô, Pedro, tu fica gritando. Eu não consigo, galera. Eu não consigo, cara. Vamos estar comentando aí... Desse absurdo... Que estão fazendo com o Gabigol. Primeiramente, a gente vai ler a notícia. E depois vai tecer alguns comentários. Inclusive, o Gabigol e o pai do Gabigol... Se posicionaram em relação... A essa sacanagem... Que estão fazendo com o Flamengo. E com o Gabigol, principalmente. Vamos lá. O diretor de relações externas... Cacau Cota... E o atacante Gabigol... Foram denunciados pelo TJD... Por conta dos ocorridos no Faflu. Essa é a primeira notícia. Presta atenção. Gabigol corre o risco de ficar suspenso... De 1 a 6 jogos... Já incluindo a automática... Que será cumprida no jogo de volta... Entre Flamengo e Fluminense... Nessa quarta-feira no Maracanã. Se a pena for superior a um jogo... Ela vai ser cumprida apenas nas competições organizadas pela Ferg. Ou seja... Até porque não vai ter mais jogo depois da final. Mas no próximo Campeonato Carioca... Caso o Gabigol receba, por exemplo... Essa pena de 6 jogos... Ele vai ter que estar cumprindo no início do Campeonato Carioca do ano que vem. E aí... Vocês estão vendo aí na telinha... O Gabigol, no próprio domingo após a partida... Ele externou a sua insatisfação com esse senhor chamado Wagner Nascimento Magalhães... E escreveu o seguinte... Assim... Simplesmente assim tiram você de uma final. Diz respeito com o seu trabalho... Com a sua equipe... E com sua família que torce por você em cada jogo. Um pouco de respeito e responsabilidade. Por favor. E não parou por aí não. O pai do Gabigol... Do Gabigol... O senhor Valdemir... Valdemir da Silva Almeida... Tomou as rédeas da situação... E postou isso aí que vocês estão vendo no Instagram. Postou essa fotinha aí do Gabigol... E escreveu o seguinte... Agora será assim todos os jogos. Jogadores vestidos de anjinhos... Todos gritando o amém. E na hora das substituições... Dirigimos ao árbitro... Ao árbitro... E pedimos de joelho... Seu juiz... Dá licença que eu vou sair. Porra! Isso é o cúmulo do absurdo... E chega a ser irônico... Que os responsáveis... Dessa tal de arbitragem ridícula... Tomem as devidas providências. E as devidas providências... Têm que ser tomadas. Como é que o cara me fala um porra... E simplesmente pode ser punido... Com seis... Seis jogos de suspensão... Eu já achava um absurdo ele ser expulso ali. Já achava isso um absurdo. Agora... Punir o cara com seis jogos... Cês tão de brincadeira, cara! Seu patifaria com o Flamengo, meu irmão! Cara, que absurdo, cara! Que hipocrisia! Vai dizer que vocês jogando bola... Vocês jogam bola... Por obsequio, senhor juiz... Você poderia, por gentileza... Me dar autorização... Para que eu possa me locomover... Para fora do campo... Que o meu companheiro de equipe... Vai entrar no meu lugar? Tá de sacanagem, né, meu velho? A gente sabe que não é assim... O papo da boleirada da rapaziada, né, velho? Aí o cara já é expulso... E pode cumprir seis jogos de suspensão... É um mimimi... Me abatifaria, meu irmão! Ah, não aguento não, gente... Desculpa, gente... Eu sei que tem gente que reclama que eu grito aí... Mas perdão, gente... Perdão, cara... Perdão, não consigo, cara... E aí o Gabriel, né... Cês tão vendo o tweet aí do paparazzo... Ele falou que o Flamengo pode usar essa situação, né... Quem sabe, né... Existe a possibilidade... Ele levantou a possibilidade... Do Flamengo tá usando essa situação... Do Gabigol ter sido denunciado... Pra fazer o seguinte... Olha o que ele fala aí... Com o Gabigol denunciado... Acredito que agora o Flamengo pode pedir a absolvição da acusação... E também o adiamento da execução da sanção de suspensão... Pro primeiro jogo do Campeonato Carioca... Do ano que vem, de 2021... O que ele tá querendo dizer aí? Com essa situação de denúncia do Gabigol, do TJD... O Flamengo poderia estar usando isso... Pra aquela punição do cartão vermelho que o Gabigol tomou... Ser suspensa e ser cumprida apenas no ano que vem... Para que o Gabigol estivesse em campo na quarta-feira... Ou seja... Pode ser um tiro no pé que eles tão dando aí... Né... Querer aumentar... Né... Estender a suspensão do Gabigol... Quando, na verdade, o Flamengo pode usar isso de brecha... Pra tirar a suspensão de efeito imediato que seria na partida contra o Fluminense... E levar ela apenas pro ano que vem... E o Gabigol estaria em campo com efeito suspensivo... E aí ele marca aí o... O Mota Marcos... Vocês tão vendo aí, ó... O Mota Marcos... O Mota Marcos é um dos advogados mais renomados no meio esportivo... Ele presta serviço, inclusive, ao Flamengo... E ele marcou aí o Marcos Mota... Pra ver... Perguntando se é possível... Fazer essa situação aí... Eu torço pra que seja possível... Pra dar uma invertida nesses caras aí... Querendo sacanear o Flamengo... Sacanear o Gabigol... Que é o grande destaque do campeonato... O Gabriel, o artilheiro do campeonato... A criançada ama o Gabigol... Fazendo aquela comemoração... E simplesmente não teremos Gabigol na final... E provavelmente por mais outros jogos... Por conta de uma sacanagem dessa... Que estão fazendo com o cara... Realmente... É inacreditável... Mas vamos lá, nação... Passando a régua nesse assunto... Vamos estar comentando aí agora... Sobre o Mr. Jorge Jesus... Eu sei que tá chato... Mas eu tenho que atualizar as informações... Eu vou passar bem rapidinho, tá, gente... Não vou me alongar muito, não... Mas é importante que você preste atenção... O PVC... Publicou aí lá no seu blog... No Globo Esporte.com... O seguinte... O contrato com o Flamengo... Oferece a Jorge Jesus... Quase o dobro de salário de proposta... Para voltar ao Benfica... O clube português oferece... 2 milhões de euros livres de impostos... Por temporada... Sendo que o Flamengo paga perto dos... 3 milhões e 700 mil euros anuais... Mundial... É o que pode lhe faltar... Ou seja... O que o Benfica tá oferecendo ao Jorge Jesus... Né... Tava surgindo informação aí... Que o Benfica tava oferecendo muito mais... Que o Jorge Jesus recebe aqui... Porque isso... Não, não... O PVC desmente essa situação... E afirma que na verdade... O Flamengo paga mais... Do que o Benfica tá oferecendo... Ou seja... Não é questão financeira... Que o Jorge Jesus... Estaria indo embora... Aí também... Muita gente levanta aí... Pô Pedro... Fiquei sabendo de um boato aí... Do Jorge Jesus... Gente... Eu não vou comentar isso... Eu não vou comentar... Eu me recuso a comentar... E por favor... Gente... Não me peça pra comentar isso... Isso é vida pessoal do Jorge Jesus... Entendeu? Não tem informação... Entendeu? Eu não sei de nada disso... Eu não vou comentar de assunto pessoal aqui no canal... Não vou comentar... O que eu sei de Jorge Jesus... Eu falo pra vocês... Até porque eu acho que esse tipo de notícia... Acaba atrapalhando o Flamengo... Em vez de ajudar o Flamengo... Então por favor... Não me peça... Toda humildade eu falo pra vocês... Não me peça pra comentar... Sobre isso aí... É... O Eugênio Leal... Publicou aí também... Que o presidente do Benfica... Tá sendo acusado... Pela justiça... De fraude fiscal... Né... O Benfica tá uma loucura... O Benfica... A torcida do Benfica... Tá lá protestando... O presidente do Benfica... Sendo acusado... Por fraude fiscal... É... E tá sob risco... Inclusive... Do Benfica... Perder hoje... O título pro Porto... Né... Vai depender se... O Benfica vai jogar aí... Contra a equipe do Vitória de Guimarães... Se o Benfica não ganhar... E o Porto ganhar... O Porto vai ser o grande campeão de Portugal... Né... Lá da Liga Portuguesa... E eu fiquei sabendo aí também... Que se o Benfica perder... Todos os jogos pela frente... Pelo campeonato... Acho que faltam dois ou três jogos... Ele pode ficar de fora... Até da Champions League... Rapaz... Pra tu ver... Será que o Jorge Jesus vai largar de mão esse sonho que ele vive no Flamengo... Pra pegar esse rabo de foguete aí que é o Benfica? Vamos ver... Eu sei que a torcida já iniciou uma campanha nas redes sociais aí... Que é o hashtag FicaMista... Se você quiser aderir a essa campanha aí... Nos comentários aqui do vídeo... Você tem total livre-arbítrio pra isso... Nós somos um canal democrático... Coloca aí seu FicaMista... Se você achar que não... Se você achar que o que o Jorge Jesus está fazendo com o Flamengo é uma falta de respeito... Você também tem todo o direito de pensar isso e não colocar... Fica a seu critério... Colocar o hashtag FicaMista... Que é uma campanha da torcida rubro-negra... Que vem viralizando no Twitter... No Facebook... Em todas as redes sociais... Quem deu entrevista hoje na ação... Lá no CT Minho do Robô... Foi o meio campista... O Uruguai... Jorjandê Arrascaeta... E é claro que perguntaram pro Arrascaeta... Arrascaeta... E sobre o Mister aí... Vocês estão sabendo de alguma coisa aí? Ele vai sair do Flamengo mesmo? E o Arrascaeta... Meio que tentou sair pela culatra ali... E respondeu o seguinte... A gente sabe que isso é um assunto pessoal dele... Se ele vai ficar ou não... A gente torce pra ele ficar... O ambiente nos treinos é muito bom... A gente torce pra que ele continue... Mas quem vai decidir o seu futuro... É o Mister... Ou seja... Tá sabendo de alguma coisa... Na minha interpretação... Tá sabendo de alguma coisa... Porque se fosse... Pro Mister... Ficar no Flamengo... Ele já tinha a resposta... Não, ó... Não, o Mister vai ficar... Isso aí são... São boatos... É a minha interpretação... Qual é a interpretação de vocês... Que vocês fazem dessa declaração aí... Do Arrascaeta... Deixa aí nos comentários... Que eu quero saber... É... O assunto de vocês... Uma coisa muito lamentável também... Eu comentei agora... Infelizmente a mídia portuguesa... Já tá repercutindo... Essa situação chata... Pessoal que tá envolvendo aí... Né... Que... Pessoal tá repercutindo... Sobre o Jorge Jesus... Que eu não... Quero nem comentar aqui no canal... E eu acho que isso... Repercutindo lá no país do cara... Velho... Cara... Que vergonha, cara... Que vergonha... Eu tenho vergonha... Imagina a cara do Jorge Jesus... Com isso repercutindo no país dele... Complicado demais... Complicado demais... Triste... Triste... Muito triste... Mas vamos lá, nação... Vamos tá comentando aí... Sobre a data da final da Libertadores... Né... Postagem aí... Receita pelo jornalista... Rodrigo Matos... Que trabalha... Na coluna do Wall Sport... E ele fala... Que a Libertadores... Que a Comebol... Vai escolher entre três datas... Pra tá realizando a final da Libertadores... Que foi confirmada... Inclusive pelo diretor... Né... De competições da Comebol... Frederico Nantes... No Maracanã... As datas são... Dia 23... 24... Ou então... No dia 30 de janeiro... Uma dessas três datas... Será marcada... A final da Copa Libertadores... Essas foram as informações do Flamengo... Meu amigo... Se inscreve no canal... Dá essa força aqui... Quanto mais você se inscreve... Mais você leva o conteúdo... Para as pessoas... E aí você ajuda... As mídias de rubro-negras... A terem... Um alcance... Para a gente... Combater essa mídia... Que só quer atacar... Né... A todo momento... O Flamengo... Então dá essa força aí... Rubro-negro... Valeu... Tamo junto... Aciona o sino... Importante acionar o sino... Amassa o like... Segue no Instagram... 8h30... O resultado do sorteio... Hein... Vou fazer a live lá... 8h30... Então segue lá... Amengão... Ponto ou melhor... Fechou? Tranquilidade... Tamo junto... Saudações... Rubro-negras...